PUT YOUR FLAGS UP IN THE SCREEN O Cris Como é? Me deixaste a tempo O melhor A vida, era capitão, tanta coisa Crack Nosso capitão O Frota Monstro, o monstro da nossa seleção Sem palavras É o melhor jogador do mundo É mais ou menos Acho que ele Acho que está aqui de favor O melhor do mundo Capitão, exemplo Espadaúdo É o nosso exemplo e o nosso crack Crack, o melhor Líder e exemplo O furador Fenómeno Crack, o melhor do mundo É um bom bairro Conal, quem?